Olá amigos do canal Elétrica e Cia, eu sou o Alex Lima e estou aqui hoje com uma sequência de quatro vídeos que eu quero apresentar a vocês que está ligado, esses quatro vídeos que nós vamos ter a partir desse primeiro hoje vai ser uma sequência de quatro vídeos que está ligado ao nosso projeto de inversor de tensão tanto o profissional como também o caseiro lá que eu ensino a fazer o passo a passo na plaquinha universal porque o pessoal, tanto quem está adquirindo o professor profissional tem tirado muitas dúvidas comigo porque eu deixo lá um e-mail de suporte, então eu vendo a quantidade de gente querer conhecer porque o pessoal está montando, estão conseguindo montar, mas as pessoas querem saber como funciona um inversor de tensão no caso, esse tipo de inversor de tensão, que é o inversor de tensão de baixa frequência então eu vou fazer uma sequência de quatro vídeos que vai estar explicando sobre a eletrônica de potência no caso, o nosso inversor é a eletrônica de potência vamos fazer um vídeo falando, o nosso segundo vídeo, o próximo, vai ser falando sobre os osciladores o nosso terceiro vídeo vai ser falando sobre filtro passa-baixa nós vamos ver funcionar na pancada todos os vídeos, todas essas vídeo-aulas aqui que nós vamos ter que eu vou estar disponibilizando aqui no nosso canal esses quatro vídeos serão vídeos que eu vou trazer a teoria e vou mostrar para vocês na bancada, na prática então sem perca de tempo, nós vamos iniciar hoje falando sobre a eletrônica de potência mas antes eu quero agradecer ao pessoal que tem adquirido o nosso projeto já estou com quase pronto, talvez amanhã, hoje é terça-feira, talvez amanhã quarta ou na quinta-feira eu já estou lá dando a vocês o acesso à nossa área de membro onde eu vou colocar diversos vídeos para poder auxiliar cada vez mais a construção do inversor está muito bonito, muito bacana e a quantidade de pessoas que estão adquirindo vai acabar formando uma comunidade de pessoas envolvidas nesse projeto então eu quero também agradecer e dar as boas-vindas ao pessoal que tem chego, que está se achegando ao nosso canal através do projeto, é isso mesmo porque esse projeto está sendo distribuído, oferecido em outros lugares na internet em outros lugares as pessoas estão comprando e aí automaticamente passa a conhecer a mim e o nosso canal então eu quero dar boas-vindas a vocês, fiquem à vontade aí ok? temos inúmeros vídeos aí, muitos, muitos vídeos legais e muitos outros vídeos virão pela frente, ok? sejam bem-vindos, fiquem à vontade aí então vamos lá, hoje nessa primeira videoaula nós vamos falar sobre a eletrônica de potência tá bom? vamos lá a eletrônica de potência, ela trata da aplicação dos dispositivos semicondutores de potência na sua grande maioria, transistores ou tiristores mas hoje eu quero falar especificamente dos transistores e deixar os tiristores para uma outra oportunidade mais na frente nós vamos para isso sim mas hoje eu quero focar no semicondutor muito usado que revolucionou a eletrônica e foram os transistores que são usados até os dias de hoje ok? a eletrônica de potência, ela funciona através desses semicondutores os transistores, nós estudamos alguns deles no nosso treinamento de eletrônica que está aí gratuitamente para quem quiser então assim, nós estudamos lá sobre o transistor de junção bipolar TJB eu costumo chamar de transistor comum é uma maneira que eu chamo porque são os mais comuns os TJB, transistor de junção dupla ou bipolar também tem o transistor MOSFET que é exatamente o que nós usamos no nosso inversor, no nosso projeto que é um projeto de eletrônica de potência o inversor de tensão é a base da eletrônica é baseado na eletrônica de potência temos também o famoso IGBT que é também um tipo de transistor de potência temos o SCR e temos o TRIAC ok? esses são os transistores, os semicondutores usados na eletrônica de potência a eletrônica de potência ela atua nas industrias na automação industrial ela é aplicada em conversores inversores conversor com inversor ela é aplicada em retificadores ou seja, em inúmeras aplicações se utiliza a eletrônica de potência e uma das mais usadas é aquela onde você utiliza para fazer conversão de DC para AC de AC para DC ou também aquela que você usa para controlar motores indo para um lado ou o motor volta para o outro ok? através da ponte H então, a eletrônica de potência ela trata da aplicação dos semicondutores de potência que é os transistores ou os tristores ok? no nosso caso do nosso projeto são os transistores ok? e especificamente transistores de efeito de campo óxido metal famoso MOSFET legal? então eu quero aqui mostrar na bancada vou pegar aqui a câmera eu não vou dar pausa não vou editar o vídeo ok? para ganhar tempo eu vou é... está mostrando para vocês aqui na bancada vamos lá na nossa bancada já está tudo aqui funcionando ok? esse aqui é o nosso inversor profissional que está aqui disponível na bancada é esse sujeito aqui ok? esse inversor profissional eu estou fazendo a pedido tá? esse aqui é um kit que em breve eu estarei vendendo tá? já estou terminando de fazer a nossa a nossa loja ok? quem encomendou isso aqui foi a Certep limitada tá aí meu querido já estou testando na bancada e vou estar mandando isso aí para você ok? o kit vai vir o oscilador montado vai vir a etapa de potência isso aqui é para 3.000 watts vai vir o sistema de acionamento da ventoinha o filtro que não está aqui e vai todo ele montado nessa estrutura metálica para a pessoa botar onde quiser tá bom? então vamos lá esse aqui é a nossa etapa de potência ok? ok? que é a responsável pela é é pela 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 é a chaveamento né? o chaveamento aí do nosso sistema por quê? porque a eletrônica de potência ela trabalha na sua grande maioria com o chaveamento e nós vamos entender isso aqui agora bem rápido e vamos ver funcionar aqui está a etapa de oscilação que nós vamos estudar no próximo vídeo ok? ele tem uma saída aqui de um flip-flop ok? que esses dois cabos aqui nós chamamos de canal A e canal B ele tem nessa saída aqui que se acopla aqui os meus transistores atmosféticos que estão todos nessa plaquinha bem montada cabos bem grossos aqui na bateria olha para poder não aquecer para aguentar a quantidade de corrente esses cabos aqui são calculados tá? existem cálculos para você saber de acordo com a amperagem é um tipo uma bitola tá? então eles vão se comunicar com o transformador que aqui está o canal A canal B e o center tape e a saída que vem aqui para trás que já está ligado aqui já está com a minha furadeira ok? então o que acontece ele manda um sinal que vai entrar esses dois fios aqui ora ele vai jogar para esse lado ora ele vai jogar para esse lado que por sua vez eles vão chavear vão o que? ligar e desligar quando esse lado aqui estiver ligado esse lado vai estar desligado quando esse ligar esse desliga então ele vai ficar chaveando para cá e para cá para cá e para cá e empurrando isso lá para o transformador e esse transformador vai receber essa hora essa hora a tensão passando por uma por um desenrolamento esse lado e a hora vai passar pelo outro lado então ele vai ficar chaveando de acordo com o sinal do meu oscilador e de acordo com a minha frequência que é a frequência de 60 Hz então na frequência de 60 Hz ele vai ficar fazendo esse esse é uma frequência tão rápida que você não consegue perceber o desligamento o chaveamento do nosso nosso circuito se você reduzir a frequência quando nós formos estudar amanhã no próximo vídeo nós vamos colocar aqui na saída um LED nós vamos ver o LED conforme eu for variando aqui a frequência nós vamos ver o LED acendendo hora aqui hora aqui hora aqui e vai ficar nesse intercalando eu vou baixar bastante a frequência para que se possa enxergar a olho nu então ele vai ficar oscilando aqui de um lado para o outro conforme eu aumentar a frequência aqui no tripod ele vai ficar ele vai acelerar esse chaveamento ok o chaveamento vai aumentar vai ficar a ponto de nós não conseguirmos mais ver então nós vamos estar enxergando isso através do LED ok então eles trabalham a eletrônica de potência na sua grande maioria trabalha com chaveamento ok que no caso do inversor de tensão esse aqui que é o profissional que vem com essa plaquinha bonita aí o pessoal que está adquirindo está montando lá tranquilo porque já vem todo projetado para você já colocar já vem com o decalque aí você imprime o decalque para você colocar sobre a placa facilitar é bem bacana esse projeto e quando ele fizer esse chaveamento aí ok esse chaveamento ele vai jogar aqui nas suas saídas tá e aí ele vai ora ele vai estar passando no enrolamento de 12 volts que é esse lado aqui ora ele vai estar passando por esse enrolamento desse lado aqui ora desse lado ora desse lado ora desse lado isso numa frequência de 60 hertz ok e aí ele vai jogar para lá ele vai fazer o sistema de a indução eletromagnética elevando a tensão para 127 que esse transformador que o Zezinho mandou que está aqui na bancada de teste ele está exato ele gera 127 na saída e ele vai gerar 127 volts aqui com uma frequência de 60 hertz que é a que chega na nossa na nossa tomada tá bom vou fazer aqui agora rapidinho o teste vou ligá-lo ok vai acender o LED coloquei ali pronto já está ligado já dá para ouvir o barulho do transformador então nesse nesse exato momento olha o barulho olha nesse exato momento está tendo a oscilação de 60 hertz que está chegando a hora passando por aqui a hora por aqui e o nosso mosfet que trabalham frios tá eles não esquentam ele pode ficar aqui até a bateria descarregar durante 3 dias porque vai demorar 3 dias esse circuito aqui está consumindo 1 ampere aqui da minha bateria eu tenho 60 ampere então eu vou levar aproximadamente 2 dias e meio para que esse circuito sozinho descarregue essa bateria de 60 ampere ok então assim é uma quantidade muito pequena de consumo tá então aqui ele já está ligado olha eu estou aqui com o meu atímetro ligado eu vou acionar aqui já a nossa a nossa a nossa furadeira olha vamos ver aqui o acionamento essa furadeira ela está aqui mantendo aí 170 watts está aqui olha nosso circuito bem montadinho isso aqui vai é para o pessoal aqui eu já tenho a nossa onda observe que a nossa onda ela está ainda quadrada meia muito quadrada porque eu não coloquei o filtro o filtro passa baixa que vai ser também um dos vídeos que nós vamos fazer ele quando eu atuar ele aqui ele vai arredondar mais ainda essa onda aqui que está um pouco quadrada o filtro o filtro passa baixa ele vai fazer isso aí observe que ora ele passa aqui ora ele passa aqui ora ele passa aqui ora ele passa aqui então ele fica um lado para o outro um lado para o outro ele fica fazendo essa variação em 60 rét se eu mudar aqui olha nós vamos ver ele variar ali também olha ele vai ficando com a onda toda horrorosa toda feia e eu ajusto ela aqui uma boa enquanto não colocar o filtro ela vai ficar assim cheia de sujeira então você pode ver um lado aqui do transformador e o outro lado aqui outro lado aqui outro lado aqui então ele vai fazendo essa alternância na frequência de 60 hertz tá então assim a eletrônica de potência ela ela trabalha com transistores que tem a função de fazer chaveamento como nesse caso aqui acredito que esse vídeo bem simples bem 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 tranquilo deu para a gente ter aqui o entendimento de uma das etapas aí de funcionamento esse aqui já está praticamente pronto tá deixa eu explicar para vocês eu estarei eu estarei lançando uma loja virtual em breve tá o pessoal do nosso grupo secreto já coloquei o link para eles olhando algumas pessoas já encomendaram e eu vou até aproveitar isso como teste tá bom esse aqui deixa eu ver o nome da empresa de novo já encomendou deixa eu só lembrar aqui Certep limitada então esse aqui é o seu tá já está aqui prontinho vou só acabar de ajeitar prender testar vou botar carga pesada porque ele é de 3.000 watts tem 5 mosfetes de cada lado ok 5 desse lado 5 do outro vou colocar os dissipadores para mandar para você para ele e vai tudo montado vai ser só colocar o transformador aí tá você vai ter que armar um transformador desse aqui de 3.000 também como esse para você botar e ligar na bateria simplesmente assim você vai estar aí recebendo isso aí ok pessoal então hoje nós falamos sobre a eletrônica de potência um pouquinho né do conceito que é a eletrônica de potência vocês viram como funciona através do chaveamento os transistores de mosfetes nada mais é que chaves nesse caso está sendo usado como chave o nosso circuito de cooler também ele tem aqui um mosfete também isso aqui é um mosfete que também trabalha como chave deixa eu desligar aqui o inversor que está ligado senão vai descarregar ele trabalha como chave ele também faz chaveamento quando o meu sensor ele alcança aqui a temperatura cadê o meu sensor que está aqui esse daqui quando ele que fica lá ligado tá é o NTC fica ligado fica encostado aqui quando acontecer a temperatura que você ajustar ali no tripot ele automaticamente vai armar a chave e vai acionar a vento então eletrônica de potência por baixo assim é isso nessa videoaula nós vamos ficando por aqui quero agradecer o pessoal que está adquirindo o nosso inversor profissional ok o nosso inversor profissional aqui tem um monte de gente que está conhecendo o nosso canal através do inversor profissional porque o inversor eu estou é coloquei ele fora do youtube para ser é vendido ok então está vindo um monte de gente que não conhecia o canal está chegando ao nosso canal está me conhecendo está conhecendo o canal e seja bem-vindo aí você que está chegando aí no canal fique à vontade tem um monte de vídeo bacana aí participe comente lembrando nosso projeto do painel solar as células eu estou com dificuldade já está tarde da noite já estou cansado as nossas células ainda não chegaram no Brasil estão vindo da China ainda assim que chegar vão ser mais ou menos quatro vídeos aí com passo a passo vai ser algo que você nunca viu ok então fica aí esse vídeo amanhã nós vamos falar sobre os osciladores ok forte abraço aí para vocês tchau tchau valeu e aí Obrigado.